Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. O vídeo aqui é para mostrar os dois cartões da XP. O Visa Infinity Black XP e o Visa Infinity da Rico. Então, para vocês verem os dois cartões como é, as embalagens, quero mostrar a vocês que é a mesma, para vocês verem a diferença, não há diferença. É o mesmo formato de embalagem, porque é a mesma empresa. Vou abrir aqui o do cartão XP, vou abrir aqui o da Rico, vem no mesmo formato. A mesma coisa que vem em uma, vem na outra. Ok? Pronto, vou tirar as embalagens. Eu queria mostrar a vocês, ah, como eles são, que é a mesma empresa, tá? Vale a pena de mais ter, vale a pena solicitar, não só o cartão, porque é o cartão e tem a conta, tá? É as duas coisas juntas, o cartão e uma conta digital. Só que primeiro você faz a conta de investimentos. Depois que você fizer sua conta de investimento, aí é que você vai entrar na lista de espera para a conta digital. Logo, logo eles te chamam. Aí você faz o cartão, você faz o pedido do cartão. Nesse cartão aqui, já o Visa Infinity Black. Esse cartão aqui, você fizer investimento de mil reais, ele ativa o crédito desse cartão. Cartão Black, tá? Nesse cartão aqui, você fazendo investimento de cinco mil, eles ativam o crédito do Visa Infinity XP, tá? Essas são as diferenças. Eu achei que era interessante, né, mostrar os dois para vocês verem como realmente é, né? Os cartões são muito bonitos. Já é o cartão Visa Infinity Black das duas empresas. Eu adorei abrir a conta nas duas, tá? E vocês também podem fazer, quem quiser, tá? Aqui da XP, onde tem aqui o nome XP, aqui é transparente. Aí o XP é pretinho. Por isso que tá aparecendo o douradinho ali, é do expositor de alumínio que tá aparecendo o douradinho aqui atrás do XP, ó. Os dois cartões são lindos. O da XP, ele é um preto fusco. E o da Rico, ele é citilante. São lindos. Todos os dois são realmente muito bonitos, muito modernos. Não tem dados nenhum atrás do cartão, porque os dados ficam na sua conta. Só isso que eu queria mostrar pra vocês. Já mostrei as embalagens. E o vídeo é só um informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, eu deixo o link aí para que você execute sua compra. Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. E as outras máquinas do PagSeguro. São seis máquinas, cada uma com seu link. Deixo o link aí da MercadoPago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer máquina do MercadoPago. E ao lado do vídeo, assim embaixo, de ladozinho, tem a palavra em branco, que era vermelho. Inscreva-se no canal. Você vai lá, se inscreve no canal. Para ajudar o canal, dá o likezinho. E eu peço também a vocês que vejam os comerciais. Porque quando você vê o comercial, você ajuda o canal. Bom, agora já estou usando minhas contas. Depois eu vou testar aqui o cartão da XP na minha máquina. Para vocês verem. E eu queria mostrar os dois juntos para vocês verem como é bacana. Massa. Tchau, tchau. Um abraço. Se inscreve aí. Vamos em frente que coisas vão acontecendo. Tchau. 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 Tchau.